Olá pessoal, bem-vindos, The Robinson. Hoje eu vou mostrar aqui como farmar, né, como dropar as duas armas. É uma espada, chamada penante, e um rifle, chamado kelor. As duas, tá, elas dual, eu dropei no mesmo lugar, né, eu fiz, fiz muita missão. Eu fiz a missão durante 32 vezes pra conseguir pegar, a penante eu peguei por último, tá. Primeiro eu peguei a kelor, tá, mas fazendo a mesma missão, aonde dropa aqui a penante, né. Então é o seguinte, eu fiz 32 vezes a missão, e eu fui com um grupo aleatório, dá pra fazer sozinho também, tá. E eu vou mostrar primeiro pra vocês aqui o seguinte, tá, a minha raiojack. A missão, você tem que tá pelo menos o seu intrínseco, né, que é isso daqui, ó. Quem assistiu vídeos anteriores, eu expliquei como você tá montando a sua raiojack e tal, né. A minha raiojack já tá começando a ficar fortinha. Deixa eu vir aqui, ó, viagem rápida, vou aqui no meu hangar. Tá, aqui é a minha navezinha, né. Então é o seguinte, o intrínseco, tá vendo, tem que tá pelo nível 3, tá. Eu tô fazendo aqui a missão aqui, deixando agora a minha mais alta, né, mais forte aqui. Tá, então eu vou fazer, vou deixar no jogo solo, deixa eu ver se tá solo aqui. Tá no solo. E vamos partir lá pra mostrar no mapa, aonde que tá a missão que eu fiz 32 vezes. Eu fiz um grupo aleatório. Se tiver um grupinho mais legal, né, porque assim, teve a missão que eu fiz, os caras não foram fazer a missão lá no lugar certo, né. Então é o seguinte, vamos voltar aqui. Opa, todo mundo olha errado. Não, tá certo, vai pra frente. Aqui, ó. E é o seguinte, ó. Você vai ter que vir aqui na missão, no planeta, né. Estamos aqui na... Em próximo de Saturno, tá vendo, próximo de Saturno, né. Essa missão aqui, ó. Repouso de Cassio, tá. Você vai ter que... Ali vão ter... Fica bem atento, tem duas missõezinhas. Nesse planeta. Você dá prioridade de fazer primeiro do... De matar o... Deixa eu sair daqui da... Da introdução. Tá, então. Mostra pra vocês aqui. Vou deixar até minha nave... Parada. Vamos lá. Vou deixar ela... Opa, cadê? Tem uma rocha aqui. Vou deixar ela segurar. Vou sair aqui. E vou lá, mostrar pra vocês. Sai fora, não ia até minha nave não. Deixa minha nave quietinha aqui. Vamos lá. Seguinte. Quando começar a missão... Seguinte, tá vendo, ó. Deixa minha nave ir lá. Ninguém vai atacar minha nave não. Deixa ela lá. Ó. Vou fazer rapidinho ali, ó. Vou até ignorar tudo. Então, tá vendo, na verdade, tem uma missão... E ficam dois... Dois pilar. Ó, tá vendo, ó. É ali naquela missão, tá vendo, ó. Tem duas missões, tá. Ó lá. Essa daqui, ó. Enquanto o pessoal estiver fazendo a missão aí, lá de destruir as naves... Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vou fazer rapidinho lá. Ó. Então, você vai ter essa missão aqui. Essa aqui, tá vendo, ó. Que é da base lá. Tá. Você vai primeiro... Depois que seus amigos estiverem fazendo lá... Nossa, 19 mil, né. Vai demorar pra chegar lá. Ai. Ai, desgraça. Assim, a Kellorn, tá. Na invasão das naves... Deixa eu ver se tem alguma nave pra invadir aqui. Não tem. Na invasão das naves... Primeiro, eu vou matar essa aqui primeiro. Pra te mostrar aqui, ó. Quem sabe... Né. Tá longe, viu? Olha lá. Ó, tem essa missão aqui primeiro, tá vendo, ó. Mas não faz aquela primeiro. Vem isso aqui primeiro, ó. Tem caça a morrer, né. Espero que ninguém... Ei, vou viajando pelo planeta. Não demora, hein. É que eu deixei minha nave lá e caí fora, né. Depois que eu tiver... Ó, falta 9 mil metros. Vamos lá. 8 mil metros. Aqui, tá. Quando você mata o... Vai ter um inimigo ali. Quando você mata ele, tem a chance... De cair a penante, entendeu? Não tem mais. Não tem do jeito, tem que ir lá. Ó. Aí, o interessante aqui, ó. Você não... Pera aí. Você vê, ó. Que não tem uma porta, assim. Tá vendo, ó. Quando você chegar mais perto aqui, ó. 800 metros, tá vendo? 500, 400, 200. Ó. Fica esperto aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí entra na nave. Aqui é a missãozinha normal. Tá vendo? Deixa eu chamar algumas coisas. Deixa eu botar um seguidor aqui pra me ajudar. Você tem que mandar o comandante, ó. Manda... Ó. Mata ele, não. Comandante Pir. É ele que a gente vai matar, tá? Deixa eu só aqui... Beleza. Vamos lá. Se você quiser fazer isso aqui pra pegar penante direto, vale a pena. Você vai, né? Com um grupinho aí, de amigos, né? E aí você vem aqui e mata. Não tem? Você cai fora, entendeu? Mas eu aconselho você que for fazendo a missão, porque você dropa mais coisas, né? Mais recurso. Aí, droga. Manda não. Você pode ir com o Teiro, que é mais fácil, né? Vou ir rapidinho ali, ó. Vou ir com o Teiro, que é o Teiro, que é o Teiro, que é o Teiro. E aqui eu tô com a Cora, ó. E aqui eu vou... Qual a minha... Ai? Eu tô com a minha Paracésia, tá vendo? Nada difícil, matar. Matou. Aí tem a chance... Ó, caiu. Deu sorte. Ali caiu. Nossa, essa foi... Essa foi muita cagada. Ah, eu vou ter que finalizar a missão, gente. Essa foi boa. É que como eu tô bem em cima dela aqui... Essa foi boa. Então caiu na missão, né, gente? Ah, essa foi boa. Vou. Eu vou ficar lá na fonte ali pra mostrar pra vocês. Nossa, que muita sorte. Eu fiz isso aqui uma porrada de vezes. Tô gravando o vídeo que vem. Bom, deixa eu fechar aqui, finalizar aqui, ó. É o seguinte. Vou mostrar aqui o resultado. Ver a próxima missão. Tá vendo aqui, ó? Dá pra vocês verem aqui. Tá vendo? Olha lá. Penante, diagrama. Beleza, gente? Bom, a penante que é aqui. A Keller é fazendo as missões lá. Meu, gente. Eu não editei o vídeo. Eu fiz aqui na... Foi na sorte. Bom, isso aqui merece um joinha. E merece um comentário, hein? Porque foi na primeira tentativa. Já veio ela aqui, ó. Veio pra fazer a missão daqui, ó. Tá vendo? Penante, diagrama. Beleza, gente? Agora eu vou continuar a missão lá fora. Sozinho. E vou demorar aqui mais ou menos uns 30 minutos. Pra manter a minha penante, diagrama lá. Beleza, pessoal? Até a próxima. Valeu. E esse merece um joinha, hein? Falou, pessoal? E também divulga nas redes sociais aí. Que em breve eu vou estar fazendo também umas lives aí no YouTube. Beleza, gente? Até mais, pessoal. Valeu. Até a próxima. Essa foi de sorte.